Vou fazer uma filmagem aqui Esse aqui é o nosso irmão do Serrinha Hoje ele tá lá no mercado Quando eu percebi, eu pegou um fogo na casa dele Queimou tudo Tudo queimou Olha a situação da casa do Serrinha, o que que virou? Queimou tudo Aí ó E aqui é o seguinte, o mais importante Deixa eu fazer uma filmagem aí um pouquinho Deixa eu ver aqui Ó, queimou tudo aqui A geladeira é a situação que ficou E a Bíblia ficou intacta Tá aqui a Bíblia, ó Ó, intacta A Bíblia, ó, não queimou Olha o lugarzinho que a Bíblia tava aí, ó Ó, não queimou nenhuma folha Nenhuma folha Entendeu, ó Onde é que tava a Bíblia aqui, ó Queimou tudo isso aqui, ó Tudo, tudo, derreteu tudo Ó a geladeira e a Bíblia não queimou Tá aqui, tá aí a Bíblia, guarda aí Passa pro seu pai lá Esse é o filho do Mão João Serrinha E aqui desse muro pra lá é igreja É o fogo que tava indo pra lá Graças a Deus que Deus tomou os caminhos Veio o caminhão píblia da prefeitura E jogou água E apazigou Mas a casa do Mão Serrinha acabou O celular também? Ó, tem um aranha bem assim no senhor, ó Pra cá Ó o quarto do Serrinha Ó o quarto do Serrinha Ó ali a minha casa, ó A fumaça tá indo pra lá Aqui, dali, o muro pra lá já é igreja Aí, ó Me deu a graça que Nada aconteceu O colchãozinho dele ali O colchãozinho tava ali Graças a Deus Só sobou a Bíblia mesmo Pra alguém observar pra lá e ficar com o testemunho Isso só se favor O bráfico Tá eh